Guto, por que um segundo tempo tão estressante para o torcedor? Eu vi alguns momentos que você pedindo para o time sair de trás, mas o time não saía, você só foi mexer de novo na equipe por volta dos 28 a 30 minutos, onde tinha tomado um gol e resolveu o jogo. Nós começamos bem o jogo, muito bem, até os 25 minutos. A partir dos 25 minutos, a intensidade de marcação à frente que a gente estava tendo começou a afrouxar. E eles começaram a crescer. Quando eu coloco o Falcão, eu coloco com a ideia de fechar um pouquinho mais, ser mais agressivo, com a marcação um pouco mais à frente e o contra-ataque escancarado com três jogadores. Mas, infelizmente, não funcionou. Acontece. Culpa nenhuma, nenhuma, nenhuma do Falcão. Tem situações do jogo que você muda, assim como eu acerto, eu erro. Às vezes você confia que vai dar certo uma estratégia e essa estratégia não andou. E aí a gente teve, aí que está o detalhe, né? A gente teve a coragem e pedindo desculpas ao menino. Por isso que eu estou colocando aqui, para não expor ele, não tem culpa de nada, da situação. De colocar Gregory, que entrou muito bem junto com o Jacaré, junto com o Everton. E esses três jogadores conseguiram, junto com o Davó, fazer a marcação que tinha caído de produção. E, a partir da entrada deles, nós conseguimos mais uns dez minutos de efetividade. Onde a gente conseguiu encorpar de novo dentro do jogo, coisa que a gente não estava conseguindo. O grande problema era que a gente estava cedendo espaço, estava cercando muito, não estava sendo agressivo na marcação. Uma das grandes virtudes da equipe é marcar mais alto, não estava conseguindo. Essa situação estava meio solta, meio frouxa, a ponto de colocar nossos jogadores de meio campo em linha. E a gente não conseguia sair. Baixava todo mundo, não conseguia nem fazer o passe. Eles pressionaram lá. Erro de posicionamento. Por isso que eu falo que erro nosso. A entrada do Gregory trouxe exatamente o que a gente precisava. Mas por que o Gregory não entrou antes? A gente não pode esquecer que o menino tem que ser colocado sempre com uma responsabilidade um pouco menor. Até chegar a esses momentos, por exemplo. Hoje ele somou um ponto muito importante, já tinha somado no 4x0, que entrou bem. E hoje, num jogo difícil. Entrou e fez a equipe crescer junto com o Everton, que entrou muito bem também. E por que colocar? Porque são meninos que vêm treinando muito bem. A gente sempre, com o carinho de tentar colocar no momento melhor. Agora, hoje, não tinha momento melhor. Hoje chegou uma situação que era eles ou eles. E eles deram resposta e passaram confiança. Ganharam pontos para seguir à frente. Por que que Varley saiu? Varley, ele ficou três meses, três meses sem jogar. Ele voltou a jogar agora. Como eu disse, 25 minutos de participação efetiva. De bons lances. Depois, era normal que começasse a cair de produção. E quando eu falei que eu ia colocá-lo, eu falei, dê tudo em 45 minutos. Que eu não preciso de você mais do que 45. Então, já era uma substituição certa. A única coisa que a dúvida era, eram três opções. Se eu traria Rildo para dentro, entra no Jacaré. Mas o Rildo faz tempo que não joga por dentro. Se eu botava a Gregory ou se eu fechava a equipe. Eu optei por fechar a equipe e tentar nos contra-ataques. Tirar todos os espaços deles de penetração. Só que nós não conseguimos ser efetivos. Na hora que nós conseguimos adiantar a marcação, nós somos efetivos. E conseguimos triunfar, conseguimos vencer a partida. Bom, doutor, Guto e a você queira do Destaque 1. Sacar o Falcão no meio do segundo tempo foi assumir o erro. E eu queria que você comentasse o desencanto da volta. Cara, é que eu volto a falar. Muitas vezes, você fica com medo de expor o jogador. E eu estou chegando aqui, na frente de todo mundo. Eu erro também. Às vezes, você assume uma estratégia que ela não anda. E você tem que ter coragem de fazer. O que tem que ser feito. E nós conseguimos fazer, conseguimos reverter. Eu não vou acertar sempre. Eu não vou acertar sempre. Eu não vou acertar sempre.